Bora Embarcar, oferecimento, com Caes Santos e Tegrão E aí galera, começando mais um programa D, tá na moral, só que aqui agora é o Bora Embarcar Estamos no Concais, aqui em Santos, vamos mostrar pra vocês a galera embarcando no Cruzeiro Belmax Será que vai ter este correteiro ou não? Joga a mãozinha pra cima, treme, treme, treme Olha aí ó, já tá no espírito ou não né? Claro Rapaz, eu te abri nos trajes, eu tô da Capitã Capitã Você sempre faz Cruzeiro ou não? Sempre É E esse aqui é bagunça geral né velho Esse é especial demais Pelo amor de Deus Eu sou fã de Bel, de Durval Bel, Durval, El Tcham Ah, faz tipo, vai ser assim Cara, tu vai dormir nesse navio? Três horinhas por dia pra recuperar Porque assim, não, é verdade, quando você faz um navio desse, ou você põe um despertador ou você vai perder a festa Eu não é Não, mas sempre É o dia inteiro É o dia inteiro 72 horas de programação 72 horas Festa na piscina, festa no lounge, festa na piscina do fundo Tu quase não gosta né? Quase não gosto Tu quase não gosta, uma festinha, uma bagunça E o que você tá achando da estrutura aqui do Cancá? Legal né? Tá bem organizada Legal né? Tá mais tranquilo esse ano, em relação aos testes que o vídeo tem que apresentar, tá bem tranquilo Que legal Olha, que você faça uma boa viagem Galera, estamos aqui no Cancás Bora embarcar Eu não esqueço um beijo Não é o primeiro navio que você vai fazer Não é o primeiro O primeiro que é maravilhoso Então, quando é bom, a gente quer piso É, o que é bom, tu quer mais né? É, cerveja você toma uma ou não? Não bebo nada Só na água de coco Mentira Duvido Que você vai ficar 3 dias, 3 noites no navio do Bel Só na água de coco Duvido E fica até o dia amanhecer A mais animada da toco Duvido Mas de onde você é? Tocantins Rapaz, você veio de longe Tocantins Qual foi o trajeto que você fez? Você pegou um voo Tocantins, São Paulo Isso, Palmas, Guarulhos Palmas, Guarulhos Chegou quando aqui em São? Ontem 10 horas da noite Aí curtimos um barzinho Que barzinho, São São? Você lembra o nome? Lassur 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 É? Gostou? Muito bom O visual muito bonito Fica legal conhecer um pouquinho de Santos Porque a maioria das pessoas Sai do aeroporto Vem para um cais E você ainda não Você ainda ficou aqui Aproveitou E na volta vai dormir aqui em algum hotel? Na volta Não Aí na volta A gente já vai embarcar embora mesmo Sai do navio Já vai embora Aí a gente já termina o navio Todo mundo está destruído Não aguento mais nada São 3 dias insano Mas tu não vai beber? Como é que vai ficar destruída? Destruído no nome Não gole, né? Não gole Fala um pouquinho da estrutura aqui que você achou bem recebida Despaço de bagagem Não, tudo muito rápido Ágil Chega mais cedo Tem essa credibilidade de chegar mais Na tranquilidade Tem que entrar no navio mais rápido E curtir mais o navio, né? No ano passado eu cheguei mais tarde Eu entrei no navio umas 4 da tarde Não pode? Você já perdeu? Não pode? Não pode? Abriu, entra Eu sou assim também Isso mesmo Abriu, entra O seu nome? Priscila Priscila Olha pra aquela lente e fala Hashtag bora embarcar Hashtag bora embarcar Bora embarcar A gente está gravando pra pegar essa adrenalina antes de tocar, embarcar Essa adrenalina é muito bacana Essa coisa que vamos estar um dia lindo, né? Demais Vocês vão pegar 3 dias maravilhosos, né? A gente viu ali o navio de fora Eu tenho boas lembranças Do navio, do navio de shows Quantos shows ali no navio? Eu vi muita Carnavil, lembra do Carnavil? Lógico que eu lembro Eu vi muita coisa do Carnavil Ficou muito legal É um clima assim Diferente assim Cara, eu acho que bacana Dessa coisa da gente lidar com o showbils Cada história, cada lugar tem uma história Tuca me viu no Nilo Tive um menino Foi ontem, né? Foi ontem Foi ontem Muito legal essa vibe É, não, isso é legal Tem um cara que foi fanta caralho Como ele falou Vi mesmo no Nilo Com a turma tinha malada Ele, um cara que É, isso é bacana Uma outra geração É tipo, muito feliz De estar no Carnavil No primeiro bloco foi em 95 95? É, eu faço 60 esse ano Você é de 63? Eu sou de 62 Também, vou fazer 60 É a melhor safra, malandro É a melhor safra Cara, muito bom te conhecer, velho Muito legal Aproveite essa vibe que Santos fornece pra galera E bom show Obrigado Valeu 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 Bora embarcar Begue essa onda E deixe essa Lebrão Quem é o líder da gangue? Quem que é o líder da gangue? Olha pra lá Olha pra lá São Paulo São Paulo São Paulo, Rio, Salvador Salvador Você veio, pegou um avião Salvador, São Paulo Não, não sei o que não A gente veio pra ser Florianópolis Que o Beto foi lá Que é isso, velho Você foi pro Florianópolis Porque ele teve show lá Teve show lá A gente veio pra aqui Se goleão, já ganhamos É legal, muita diversão E aí, dorme quantas horas pra noite? Duas Se dormir, velho O último que teve Eu só dormi na terceira noite É mesmo? Olha o café da manhã Dos caras Que beleza Que beleza Olha, seu nome? Renato Renato Aproveitem, tomam uma por mim Com certeza Olha pra aquela lente ali A hashtag Bora embarcar Bora embarcar Bora embarcar Aproveitem Quebra e, quebra e 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 Quebra e Quebra e, quebra e